Atenção! Foi dada a partida para o terceiro par, o Quimala toma a ponte, livra a cabeça, levantar e para revolucionar a Tex, corre em segundo, Relief em terceiro, meio corpo, vai avançando por dentro, Greencastle em quarto, a Subiu, apanhando, corre em quinto, âmbito afastado em sexto, passam da primeira para a segunda metrada, reta oposta, e Quimala é a ponteira, um corpo inteiro, Relief, corre em segundo, lá por fora, vai avançando a Subiu, passou para a segunda, Relief, corre em terceiro, revolucionar a Tex em quarto, Greencastle em quinto, âmbito em sexto, cruzar a seta dos novecentos e vão passando da primeira para a segunda metade da grande cuba, e Quimala é a ponteira, um corpo inteiro, a Subiu, corre em segundo, revolucionar a Tex em terceiro, aparecendo, Relief em quarto, Greencastle em quinto, afastado, âmbito em sexto, passam agora para a seta dos setecentos, e Quimala é a ponteira, um corpo inteiro, a Subiu em segundo, Relief lá por fora, passou para a terceiro, revolucionar a Tex por dentro, Corre em quarto, contorna a curva chegada, e entram pela reta, afinal, Quimala é a ponteira, meu corpo, um corpo inteiro para Relief, avançando por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, e avança por fora, Greencastle aparece em terceiro, lá por dentro, revolucionar a Tex, corre em quarta, quatrocentos do vencedor, na ponta, Quimala, é a ponteira e tira mais, dois, três, lá por dentro, revolucionar a Tex, avança na luta pela segunda, com Relief, Greencastle, cá por fora, em quarta, trezentos do vencedor, na ponta, Quimala, tira mais, três, quatro, cinco, lá por dentro, revolucionar a Tex, passou para a segunda, Greencastle, aberto em terceiro, luta pela segunda, Relief, batido em quarto, a cinquenta do vencedor, na ponta, Quimala, dois e três, a luta pela segunda, Greencastle, passou para a segunda, cruzou a faixa final, primeiro para a Quimala, segundo para a Greencastle, depois, revolucionar a Tex, a Subiu, âmbito, Relief, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Nipódrom da Gava, anunciamos a vitória para a quatro, Quimala.